na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa e nove. Primos supermercado top prêmio, os melhores preços todos os dias aqui no Alto da Boa Vista. Quer construir gastando pouco? BGN, blocos e artefatos de concreto em São José dos Quatro Marcos. Os melhores medicamentos naturais está na farmácia Viva Bem Produtos Naturais em Mirassol do Oeste. Casa das Fraldas, qualidade e conforto que seu bebê merece em... Notícia direto de Rondônia, motorista de aplicativo foi aí alvejado com vários disparos de arma de fogo. Ele estava em um veículo e esse veículo estava ali aguardando ali, né? Um passageiro e de repente ele foi surpreendido por algumas pessoas que chegaram atirando e ele saiu correndo e caiu em frente a um condomínio lá em Rondônia. Veja como ficou o veículo. Tem dinheiro aqui na porta, moço, ó. Um, dois... Ô, glória, a polícia chegou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tiros, ó. Oito tiros pegou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tiros. Deram nele. E a categoria é o de aplicativos de Rondória que já vem sofrendo muito com roubos fecharam aí a BR lá em Rondória e fazendo aí um protesto sobre o que acabou de acontecer então lá em Rondória esse é o motorista, você está vendo aí eles já tinham algumas passagens pela polícia